Bem-vindo, bem-vinda ao dia 11 deste desafio de meditação de 21 dias com Deepak Chopra. Tradução e voz, Kauri Ghabis. Estamos honrados e agradecidos por ter você de volta e de ler os seus comentários sobre esse desafio. A abundância e a lei do menor esforço, este é o tema da meditação de hoje. O universo é uma sinfonia elegantemente orquestrada. Quando nosso corpo e mente estão em conserto com o universo, tudo se torna espontâneo e sem esforço. A exuberância do universo flui através de nós num êxtase de alegria. Essa é a essência da lei do menor esforço, confiando em que todo o universo está como ele deve ser, em perfeita harmonia. Na nossa meditação de hoje com Deepak Chopra, experimentaremos que quando temos este conhecimento, dançamos no ritmo do cosmos, vivendo a vida em conforto e facilidade, e liberando-nos da crença de que a abundância é produto da luta. Quantos de nós não temos essa falsa crença, mas hoje já começaremos a liberá-la? Relaxe, abra sua mente e explore com todos os seus sentidos a mensagem que nos traz Deepak Chopra. A lei do menor esforço nos diz que podemos fazer menos para receber mais, mas primeiro devemos praticar a aceitação. Quanto mais facilmente você aceitar como são as condições da sua vida neste momento, mais fácil será vivê-la. Quando você luta contra este momento, na realidade está lutando contra o universo inteiro. E ainda que tenha uma meta de mudar a sua vida de alguma forma, aceitá-la tal como ela é, no momento presente, irá colocá-lo na melhor posição para alcançar suas metas. O dito popular, sem luta não há vitória, diz que temos que trabalhar muito para alcançar aquilo que queremos da vida. Porém, a lei do menor esforço nos diz que, quando atuamos em harmonia com a natureza, fundados no conhecimento do nosso verdadeiro eu e motivados pelo amor, podemos criar a boa fortuna que desejamos com facilidade e sem esforço. Coloque em prática a lei do menor esforço. Aceite todas as pessoas e circunstâncias da sua vida exatamente como são. Assuma a responsabilidade da sua vida sem culpar a si mesmo e sabendo que tudo é como deve ser. Pratique a não resistência e renuncie à necessidade de tentar persuadir as outras pessoas sob o seu ponto de vista. Ao nos prepararmos para meditar, prestemos atenção ao pensamento central do dia de hoje. Eu espero e aceito a abundância que flui facilmente para mim. E agora vamos começar. Encontre uma posição confortável. Coloque as mãos suavemente relaxadas, com as palmas voltadas para cima e feche os olhos. Neste momento, dirija-se ao lugar mais íntimo do seu ser, o lugar da quietude interior, onde experimentamos a conexão com o nosso eu superior. Libere-se de todos os seus pensamentos e comece a se concentrar na entrada e saída do ar, na sua respiração. Em cada inspiração e expiração, deixe-se levar a um estado de maior relaxamento, comodidade e paz. Agora, suavemente introduza o mantra em sânscrito, repetindo-o mentalmente e deixando-o fluir com facilidade e sem esforço. OM DAKSHAN NAMA OM DAKSHAN NAMA Quando você se sentir distraído em seus pensamentos, por sensações do corpo ou sons do ambiente, simplesmente retorne sua atenção. E continue repetindo mentalmente o mantra. OM DAKSHAN NAMA OM DAKSHAN NAMA Por favor, continue com sua meditação. Eu tomarei conta do tempo e, ao final, me escutará tocando uma suave campainha para avisar que é hora de parar de entoar o mantra. OM DAKSHAN NAMA 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 E chegou o momento de deixar de repetir o mantra Traga sua consciência novamente ao seu corpo Tome um momento para descansar Inspirando e expirando lenta e profundamente Quando você se sentir pronto Abre os olhos lentamente Ao prosseguir com seu dia Leve consigo essa sensação de facilidade Recordando-se do pensamento central do dia Minhas ações alcançam o máximo benefício com o mínimo esforço Minhas ações alcançam o máximo benefício com o mínimo esforço Namastê Se você gostou dessa meditação Inscreva-se no canal se não é inscrito Deixe seu comentário E compartilhe com seus amigos Nos vemos amanhã Gratidão Graças a Deus Obrigado.